MÚSICA Para atender a lideranças e o acordo dos líderes, submeti ao plenário uma vez que perguntei se havia alguma objeção de fazermos a votação na sessão de hoje. A argumentação era que na quinta-feira, quase sempre, vossa excelência sabe, nós não temos números nessa casa e muitos senadores têm programas de viagem. Então pediram para antecipar para hoje e já que o plenário concordou, porque submetia ao plenário, nós incluímos na reunião de hoje a votação dessa matéria. Vossa excelência descumpriu o regimento, então se vossa excelência vai sempre descumprir quando ele interessar ou quando interessar a maioria dessa casa, vai ser difícil nós nos calarmos aqui. Se nós vamos basear em prejuízo ou não, então é melhor nós julgarmos o regimento de lá e vamos ficar o arbítrio da maioria nesta casa. Sinceramente, senador, é muito triste ouvir isso do líder da maioria. Sabe que uma vez perguntaram ao presidente da república, não sei se vossa excelência vai se revelar, eu não vou citar o nome do presidente da república, mas perguntaram ao presidente da república nesse país, no nosso Brasil. Senhor presidente da república, se o senhor recebesse um salário mínimo, o que o senhor faria? Sabe qual foi a resposta dele, excelência? Não sabe? Sim. Qual foi, excelência? Que daria um tiro na cabeça. Dava um tiro na cabeça. Então, vossa excelência quer julgar para cima das famílias, como é que elas vão gastar os 545? Isso é obrigação do governo. Vossa excelência quer aprovar os 545, nós não estamos aqui para atrasar a votação, já fiz as minhas reclamações gerimentais, todas rejeitadas. Mas, por favor, eu gostaria de saber. Pronto. 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 Obrigado.